Lembrando do passado A nossa casinha velha, toda feita de madeira A sua e um só buraco, velhadeira só gotei A sua e um só buraco, velhadeira só gotei Daquela casinha velha, só ficou recordação Do tempo da minha infância, dos amigos e dos irmãos Ali nós se reunimos, sempre em volta do fogão Cantava e tocava-me, alegrava o coração Cantava e tocava-me, alegrava o coração Mas com o passar do tempo, tomou-se uma decisão Fazer uma casa nova, uma grande construção Derrubar a casa velha, sem menos ter compaixão Naquela casinha velha, só tem as marcas no chão Naquela casinha velha, só tem as marcas no chão Morando na casa velha, eu entrava de calçada Ninguém dava importância, a sua ideia era pura Morando na casa nova, tem que ter muito cuidado Chinelo fica na porta, a sua ideia será Os amigos e os irmãos, cada um seguiu por um lado Todos têm seus compromissos, não tem mais nos visitar Não tem mais fogão de lenço, aqui foi tudo mudar Tocando a viola, eu choro, relembrando do passar Tocando a viola, eu choro, relembrando do passar Que saudade da casinha, lugar onde eu fui criado Naquela casinha velha, com goteiras no telhado Ali eu fui tão feliz, ali cresci animado Aquela casinha velha, era meu lar a adorar Aquela casinha velha, era meu lar a adorar